Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Chroma Trigger, no último episódio eu enfrentei os... qual é o dois caras? Os bichinhos lá do Dalton, o Golem, e bem, eu também venci o Lavos na sua forma mais difícil, mais complicada, que é nesse momento que ele mata o Crono, né? Só que agora eu tenho que prosseguir com a história, ou seja, o Crono deve ser morto. Aí, a gente chega e joga uma facinha, faca de rubi, e quando percebemos a faca de rubi é nada mais nada menos que a Massa Mone. É por isso que a parada fica meio doideira, né? Ele começa a abrir uns portais maluco, e o Lavos puxa a gente pra perto dele. E esse é o nosso primeiro contato direto, né, com esse rapaz. Esse é o contato mais abedultador, porque, pô... Não é a primeira vez que a gente joga e geralmente ele usa esse voal pra gente morre. Só que, pô, agora eu tô mais forte, né, mais resistente. A confusão vai me afringir, né, eu acho. Ah não, eu não troquei o equipamento de novo. Enquanto isso, a Ilan vai ficar aqui, matando a gente de pouquinho em pouquinho. Bora, cara! Mata a gente! Aí, matou a Luca. Matou a Luca por muito. Ah, não sei se isso vai ser o suficiente pra matar... Ah, não. Vamos lá, vamos matar o Lavos na... Na espadada. É, eu realmente super preciso pra caramba tá com... Imunidade, porque ele usa muito o tempo inteiro esse negócio pra dar confusão, cara. Que isso. Quem vai morrer? Quem vai morrer? Crono. Fala! Agora eu só tenho um personagem maluco se movendo sozinho. Ae! Falecida Tá, aí o Malus mostra como... que ele é o profeta e tudo era parte do ban dele para ele chegar e matar o Magos. Foi para o Magos ver que ele é bem merda no final de contas, e morreu. Bem, o Krono está vivo ainda, e eu vou enfrentar ele de novo, e dar aquela clássica cutscene com o Krono morrendo. Ah lá, minha alma saindo, tadinho, meu Deus do céu. Evaporou. É, aí o Logos acorda, destrói tudo, a terra que era de cima, a terra que está baixa, a terra que ainda está baixa, é inundada, todo mundo fica na merda. E bem, é nesse momento que ocorre a miscigenação entre a galera da magia e a galera sem magia. Por isso que, no presente, por exemplo, até também na Idade Média, algumas pessoas são capazes de usar magia. Mas, como é algo genético, está vinculado assim, muito ao fundo, você precisa lá do Mu, né, do Speckle, para poder liberar o seu potencial mágico. Por isso que, tanto o Krono, quanto a Marley, quanto a Luca e o Glenn conseguiram, mas a Ayla não, porque a Ayla é da pré-história, da pré-história onde não tinha magia. A gente acorda aqui, meio desnorteado. A gente acorda aqui, meio desnorteado. Se não me engano, é que eu tenho que sair e entrar algumas vezes para ele se locomover. Opa, saiu! Mais uma pílula de magia adquirida. E, bem, agora o pessoal falou que o nosso navio, ele se encontra aqui. Só que aí, quando eu vejo o Dautometar, quem me sequestra. Mas esse é o momento mais ridículo de todos, porque chega e ele fala, olha atrás de vocês. Vai, manda um golpe de fogo gigantesco nas nossas costas. Covardia, hein, cara. Covardia. É, a gente acorda na Blackbird, que é o pássaro negro. I'm a bird bird, bird to the world, I'm a bird bird bird, I'm a bird to the world. Então é isso aí, agora a gente tem várias opções de como fugir daqui, eu não sabia, mas isso aqui é uma opção. Eu, tipo, eu descobri isso, na real, dessa vez que eu estava zerando, sabe? Ah, e se eu quiser ir para ali e dar uma olhada no... É... No Dauton reformando a nossa queridíssima Epoch, eu poderia... Mas por enquanto eu preciso conseguir meus equipamentos de volta. Aí, tem alguma coisa aqui... O que que é? Aí, equipamento do Frog já... Isso deixa a gente bem mais tranquilo já. Vamos ver... Vamos ver... Do lado direito tem alguma coisa? Opa! Galera! Aqui... Ah, aqui tem uma caixa. Recuperei o dinheiro. Muito... Muito importante. Aqui é onde eu estou, né? Onde eu estava. Que era a área guardada. Vamos ver aqui tem alguma coisa? Não... Talvez nesse canto direito tem alguma coisa, né? Ou era aqui que eu estava trancado, na verdade? Não, não é nada. Bem, tem mais essa caixinha aqui em cima. Equipamento da Luca. Pronto. Agora todo mundo já pode sair para o combate tranquilamente. Porém, né? Dá falta os nossos itens. Cara, se eu não me engano, tem que descer aqui, pegar a direita... Aí aqui eu vou para cima... Eu lembro... Eu não consegui achar daquela última vez. Mas aqui costumava ter um, sei lá, um Magic Tab ou algo assim do tipo. Mas agora não tem mais, pelo visto. É... Tá, tem uma área que eu quero ir... Acho que tem que pegar a esquerda aqui, né? Deve ser... É, que essa área aqui... A única passagem é por aqui. Aí, equipamento da Aila. Faltam só os itens, né? É, exatamente. Então, eu vou sair por aquela escada aí de cima. Que aí é a parte do topo, porque eu sei exatamente onde é que estão os nossos queridíssimos itens. Aila! Vamos só capturar aqui... E ligamos o inventário completo. Socorrer, socorrer... Não preciso filmar esses caras... Aí... Ah, meu Deus! Quanto vento! Aí, mais um bolem absurdo para a gente enfrentar... Vai de queda... E... Explosão! Agora, na real, eu vou botar você com chute triple. Vou botar eles dois para fazer o... Com uma linha A? Acho que é uma boa. Não sei quanto isso tira de dano, né? Ah, foi bem fraquinho na real. Só que a Aila está muito rápida para eu ficar botando ela para usar golpe duplo. Então, acho que na real se usar golpe aéreo... Estrepo... Explosão... Acho que é o melhor caminho. Ah, resolvido! Aí, chega o nosso... Querido... Otário... Dalton. Ele... Tipo, fez algo muito útil, né? Ele botou asas na nossa... Na nossa epoque. O que é muito, muito bom. Porém, né, cara? Tem seus vacilos, né? Ele abriu nas histórias. Agora, vamos pular a nossa epoca e ter essa batalha... Uma batalha muito desafiadora da física, né? Então, ganhamos. Fuso a queda... Explosão... Ah! Ele já morreu! Mano, o cara não aguenta nada. Mano, o cara não aguenta nada. Ah! Ele deu um pão ainda. Que delícia! Ah! Tem que apertar aqui os botões até destruir a lava inteira. Só que aí a gente chega e tem um botão que simplesmente destrói tudo. Eu acho que é um botão muito perigoso para a pessoa ter, sabe? Tipo... O cara chega e eu faço um navio de um... Navio não, né? Uma aeronave gigantesca. Pelo menos está todo mundo feliz com esse... Belíssimo acontecimento. Pera aí, agora o pessoal fica nessa de querer... Achar o Crono por aqui, né? Então eu tenho que ir no Cabo do Norte. E então são iguais. Cara, eu ia até batalhar com ele. Só que o que acontece... Como eu vou resgatar o negócio para... O último final é relacionado à irmã dele. Então eu acho que fica interessante. Eu manter ele, sabe? Principalmente que, pô... Mostra a trajetória dele. Que ele era essa criança aí. Que ele foi mandado para o passado. E, porra... Muita doideira aconteceu na vida desse cara. Até ele conseguir finalmente voltar. E, bem... Ver a quantidade de mal que a mãe dele está fazendo para todo mundo. Inclusive é um... Bip Man dele. Porra, a escala... A chala ela sofre um abuso... Surreal, cara. Surreal. Tá, eu não vou te enfrentar. Porque você tem muita coisa para fazer ainda. Esperais. E agora o... Magos vai virar parte do nosso grupo. Então, o que acontece é... A partir desse momento... Vou até salvar agora. Porque chegamos num momento tão decisivo, né, cara? A gente está chegando nos últimos episódios. Aqui, ó. Crone está morto. Crone está morto. Então a gente pode pegar a nossa navezinha. E de impossível. Estou captando a interferência de uma nova portal. Poderia... Poderia isso ser largo? E a gente começa a ver... O que é o... Ocean Palace. Ele começa a virar algo... Muito mais sombrio. Ele vai se emergindo. O bagulho é doido, velho. O bagulho é doido. O bagulho é doido. Bem... Esse é o momento onde... O Lord Sancton aparece. Para ver a gente. Aqui. No primeiro New Game... Mas... Não... No primeiro New Game sem ser mais, né? No normal. Eu já fiz tudo o que tinha para fazer. E bem... É... De falar... Antes de eu chegar e... E fazer esse último final, né? Que é o Senhor Prono. Tem uma coisa que eu gostaria de fazer primeiro. Que é... Dar uma catada em algumas coisas por aí. Por exemplo... Aqui no Supurro. Opa! Quem não sabe... No futuro... Ele é... Cheio de riquezas. Cheio de coisas interessantíssimas. Pô! Muita parada maneira que tem aqui no Futurro. Aqui não. Aqui é... É meio merda. Porém... Aqui na Cúpula de Ares. Conforme a gente for seguindo aqui. A gente vai dar aquela garimpada maneira. Tipo... É aquilo, né? Tem muita coisa que... Ah! Já pegamos antes. Só que, pô! Tem coisa que... Tem coisa que... Vale a pena pegar duas vezes. Corre aí. É... Esse aqui... O... 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 Tem que entrar por aqui, né? É... 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 LR... usa ai o pendete o power tab ai aqui tem o argola dourada, se não me engano a argola dourada é um item que corta 75% do uso de MP, então é um item que se você tiver com 3 personagens que estão com uma roupa que dá imunidade a desabilidade capacete que corta o tempo na metade igual esse que a Ayla ta usando e junto cada um deles com essa parada de uso de 65% cara, de MP mano, sinceramente você não vai dar nem tempo de qualquer ser do mundo respirar você vai assim alassa 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 o agulho fica doido de verdade cara sai da frente e bem, como já sabemos tem outras coisas muito interessantes aqui no futuro só que outras áreas que são bem mais fáceis de chegar, não convenhamos eu vou pegar essa aqui onde eu entro opa pg solutor mega L carteira do operário não burro 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 a epóquia sumiu a epóquia deve ter voltado pro... que merda, a epóquia deve ter voltado pro fim dos tempos ah tudo bem eu pego isso aqui de novo opa magic tab ah não, é o brinco dourado, a bola dourada ela aumenta o seu HP só que tipo ele não deixa seu HP acima de 999 então tipo eu estou no momento onde todo mundo tem HP acima de 999 então acima não né igual a 999 se eu não me engano aqui na unidade média aqui também tem alguns pontinhos que eu posso pegar cara, eu acho que aqui no santuário do sol né ali tem o outro que eu pensei não é no presente o outro que eu pensei... não, não é na pré-história a idade média é no presente mas eu acho que tipo isso aí já já acho que vai ser o máximo que eu vou conseguir né tipo de coisas que eu não vou precisar engatar num storyline aí velocidade speed dab e é isso aí vou finalizar o vídeo por aqui no próximo vídeo eu vou estar fazendo o último final final então o último não né o penúltimo que é o último final da versão de Super Nintendo mas ainda vai ter o final extra da versão de Nintendo DS então até o próximo episódio é nóis botão Eu tenho meu mais eu só te amo